Boa tarde a todos, meu nome é Manuela, eu sou farmacêutica, especialista em farmacologia clínica e engenharia. Hoje a gente vai falar de um tema que assim como diversos outros é muito importante no dia a dia de nós, profissionais de saúde, e vamos falar hoje de interações medicamentosas. É um tema que talvez a gente demoraria mais tempo para esgotá-lo, mas eu acho que vai ser o suficiente para a gente saber as dúvidas. Quando a gente fala de interação medicamentosa, a gente pensa o que é de fato a interação. E a interação medicamentosa ela se deve a uma alteração do efeito ou da toxicidade de um medicamento pela presença de outro, ainda pela presença de alimentos, bebidas ou algum agente químico, pode causar uma toxicidade. Então a gente não sabe o que a gente, às vezes pode ser interessante ou não. Então quando a gente administra um medicamento junto com outro, ao mesmo tempo ou então em algum tempo antes, um pouquinho de tempo antes do medicamento um e depois do dois, eles vão agir de forma independente ou eles podem interagir entre si causando a interação medicamentosa. E aí o resultado disso, eu posso ter um aumento do efeito terapêutico, que muitas vezes é interessante, e o pior, a gente pode ter uma toxicidade que isso representa um perigo e é o maior problema das interações. Eu trouxe um pouquinho de evidências para a gente entender que alguns estudos mostram para entender esse tema no nosso dia a dia, no dia a dia de profissionais de saúde, e os estudos mostram que há um efeito positivo da educação de profissionais prescritores quando a gente enfatiza o estímulo a práticas preventivas que se referem à adesão à terapia medicamentosa e a qualidade do uso do medicamento, justamente para a gente tentar prevenir as interações medicamentosas. Um estudo realizado na Espanha, referente ao uso incorreto de medicamentos, mostrou que os pacientes alegavam que esse uso incorreto estava associado ao sentimento de não ser adequadamente ouvido por profissionais de saúde, e isso motivava o uso incorreto de medicamentos. Eles perdiam a confiança na relação que eles faziam com o médico, e aí também motivava a interação, pela ocorrência também de prescrições simultâneas que vinham de diversos profissionais, e ainda incoerências entre as informações repassadas pelos diferentes profissionais que os atendiam. Esse mesmo estudo mostra que no âmbito da atenção primária da saúde, a correlação inapropriada entre o diagnóstico e o tratamento prescrito, o uso inadequado de medicamentos e problemas de comunicação entre médicos e pacientes são, sim, as principais causas de eventos adversos que muitas vezes são causados pelas interações medicamentosas e não é interessante para todos. E a gente se pergunta com quem que acontece uma interação medicamentosa? E é fácil da gente pensar que na maioria das vezes acontece com aquelas pessoas que são polimedicadas, que tomam diversos medicamentos ao mesmo tempo, geralmente, ou ao longo do seu dia. A gente chama geralmente de polimedicados que usam de três ou mais medicamentos ou de cinco ou mais, essa definição ela modifica um pouco, dependendo da literatura. E a maioria das vezes esse polimedicado é o idoso, que é o que mais toma medicamento, os doentes crônicos, digamos assim. Então, eles, na teoria, são os mais afetados pelas interações. E por que é importante a gente abordar esse tema? Por que a gente está falando sobre ele? Sobretudo pela segurança do paciente, que é entendida como a redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado ao paciente. A gente tem que reduzir esse risco visando a sua segurança. Isso tem sido considerado, já vem sendo considerado há muito tempo, um atributo prioritário da qualidade do sistema de saúde no mundo inteiro. É o que a gente quer, né? A segurança do paciente, a qualidade das terapias e dos tratamentos. Só que a gente tem desafios para discutir esse tema associado, tema esse associado ao seguro, ao uso seguro de associações medicamentosas, quando a gente usa mais de um medicamento. A gente não tem uma definição de polifarmácia, como disse anteriormente, os pacientes polimedicados universalmente aceitam. Muitas vezes são mais de três medicamentos utilizados pelo paciente ou mais de cinco. Grande parte dos conceitos estão atrelados a uma utilização exacerbada de medicamentos e a inapropriada. Mas a gente tem que pensar, é inapropriada e exacerbada? Porque doentes crônicos e pacientes idosos têm, de fato, utilizar muitos medicamentos, não tem como fugir disso. Então, ela tem que ser feita somente de uma maneira segura. E dentre as razões que explicam essa prática, destaca-se os tratamentos não baseados em evidências, a adoção de combinações com potenciais interações medicamentosas, então com risco de acontecer interações e ainda prescrições simultâneas, que surgem de diversos médicos, sem que talvez ocorra uma conciliação terapêutica e talvez a gente tenha que ter um profissional de saúde específico para realizar essa conciliação e clarear e orientar o paciente de uma forma correta. E aí, falando de interação medicamentosa, é interessante a gente lembrar de classificações que a gente viu na farmacologia, todos os profissionais da saúde, mesmo de uma maneira não tão aprofundada, para a gente seguir com as classificações das interações. Então, a gente lembrando, o que é a farmacodinâmica? Farmacodinâmica são ações do fármaco sobre o organismo, então o fármaco, depois de administrado, ele se liga a receptores do nosso organismo para produzir seu efeito. Já a farmacocinética são as ações do organismo sobre o fármaco, sobre o medicamento. Então, o medicamento, após ser administrado, ele é absorvido pelo organismo, é distribuído em nosso organismo, chega até seu local de ação para produzir o efeito, posteriormente ele é eliminado do nosso organismo. Então, esses dois conceitos são importantes para a gente seguir com o entendimento sobre as interações. As observações farmacodinâmicas, que vão ocorrer aonde? No sítio de ação do medicamento, no seu local de ação, e o efeito resulta da ação dos fármacos envolvidos com o mesmo receptor. Então, os fármacos que são administrados ao mesmo tempo, vão agir no mesmo receptor e aí vai acontecer a interação. Daí pode surgir um antagonismo de ação, que a gente vai ter uma diminuição do efeito, que pode ser devido à competição pelo mesmo receptor, ou eu posso ter um sinergismo de ação, que muitas vezes é até interessante. Um fármaco pode aumentar o efeito do outro, por estimular a receptividade do seu receptor, ou por inibir enzimas que o inativam no local de ação. Falei que pode ser interessante, mas muitas vezes pode ser tóxico também. Então, vai depender de cada situação. A outra classificação das interações são as interações farmacocinéticas, onde um medicamento altera a velocidade ou a extensão de absorção, distribuição, biotransformação, que é a metabolização do fármaco no nosso organismo, ou excreção de outro fármaco. Então, isso são interações farmacocinéticas. E como que eu vou saber? Eu, profissional de saúde, frente a um paciente, que isso acontece. Não é tão fácil da gente mensurar, porque vai depender talvez de observações não visuais. Mas vai existir mudanças na concentração cérica máxima do medicamento, ou seja, ele não vai atingir seu nível máximo absorvido no organismo. Eu vou ter uma mudança no tempo que ele vai atingir seu nível máximo de concentração no organismo. Então, talvez esse tempo vai ser menor ou maior até ele atingir seu tempo máximo. Vou ter uma mudança de meia-vida, que é o tempo necessário para 50% do fármaco ser eliminado do organismo. E também, por fim, eu vou ter uma alteração na quantidade total do fármaco que é excretado. Então, se ele talvez ficar mais tempo no nosso organismo, como eu disse anteriormente, pode ser interessante ou não. Ainda falando de interações farmacocinéticas, elas podem ocorrer pelos mecanismos de absorção. Eu posso ter uma aquelação de fármacos, uma absorção, ele pode ficar absorvido por mecanismos de complexação e aí ele não faz seu efeito. Eu posso ter uma alteração na motilidade gastrointestinal. Então, ou ele vai, se ele tem uma absorção gástrica, ele vai melhorar essa absorção. Ou se ele tem uma absorção intestinal, ele vai retardar para chegar ao intestino e isso modifica a sua ação. Eu posso ter uma absorção do fármaco. Eu posso ainda ter ação sobre a distribuição desse fármaco no organismo, por talvez dois fármacos competirem pela ligação a proteínas plasmáticas. E aí eu tenho uma dificuldade de carrear esse fármaco pelo sangue, né? É dificuldade de distribuir ele no nosso organismo e aí dificulta a sua ação. Eu posso ter uma hemodiluição por diversos fatores com diminuição de proteínas plasmáticas. E aí também eu vou ter dificuldade de esses fármacos se ligarem a proteínas plasmáticas e serem distribuídos no organismo. Eu posso ter alteração na biotransformação por indução enzimática. Um fármaco pode ser indutor enzimático ou posso ter uma inibição enzimática. Isso vai modificar a metabolização do fármaco e, consequentemente, sua excreção. E eu posso ter uma ação direta na excreção com alteração de fluxo sanguíneo renal ou, então, até alteração na excreção biliar. E aí eu posso ainda ter interações farmacocinéticas. Eu posso ter uma ação de um efeito de alimento sobre a absorção de medicamentos. E muitas vezes o alimento pode atrasar o esvaziamento gástrico. Com isso, se ele atrasa o esvaziamento, tem uma redução na taxa de absorção intestinal de muitos fármacos, aqueles que são absorvidos no intestino. E a quantidade, então, total do fármaco a ser absorvida, ela é reduzida. Então, às vezes eu espero a ação de um fármaco com aquela dose que eu administrei e eu não vou ter justamente por uma interação com o alimento. Talvez uma coisa simples de ser resolvida. Porém, tem a outra parte, tem o outro lado. Alguns fármacos, eles são preferencialmente administrados com o alimento, talvez para aumentar a sua absorção gástrica, que é nosso objetivo. Ou então, para diminuir o efeito irritante sobre o estômago. Eu tenho ainda interações do tipo de efeito, que ocorre quando dois ou mais fármacos em uso com o comitante têm ações farmacológicas similares ou opostas. E aí eles podem produzir uma sinergia ou, então, um antagonismo. Então, eles podem ter sua ação melhorada, digamos assim, ou então um pode atrapalhar o outro, porque eles são antagonistas. Sem que talvez isso modifique a farmacocinética ou o mecanismo de ação dos fármacos. Ou seja, sem que isso modifique a sua absorção, distribuição e tenha ação somente, se a interação ocorrer só no seu sítio de ação. Aí é interessante a gente lembrar do álcool, que muitas vezes ele potencializa o efeito sedativo de hipnóticos e antihistamínicos. Então, isso daqui a gente tem que ficar atento com essa associação. Eu ainda tenho interações do tipo incompatibilidades medicamentosas, incompatibilidades químicas entre fármacos e fluidos intravenosos. Isso ocorre antes da gente administrar um fármaco no organismo. A gente chama de uma situação in vitro. Quando a gente mistura dois ou mais fármacos, uma mesma seringa, por exemplo, ou no equipo ou outro recipiente. Ou quando fármacos são misturados em fluidos intravenosos, causando precipitação ou inativação dos fármacos. E aí, essa interação se deve a reações fisico-químicas que resultam em... Eu vou ter alterações organolépticas, onde eu tenho mudança de cor, de consistência do medicamento. Eu vou perceber que ele ficou opaco, o turvo, o que não era previsto. Posso ter formação de cristais, uma precipitação. E isso vai estar associado ou não à sua atividade farmacológica, à mudança na atividade. Eu posso ter uma diminuição da atividade de um ou mais dos fármacos originais. Eu posso ainda ter a formação de um novo composto. Ele pode ser ativo. Ele pode não causar nenhuma modificação no organismo, mas ele pode ainda ser tóxico. Eu posso ter aumento da toxicidade dos fármacos. Posso ainda ter uma inativação de um ou mais dos fármacos originais. A gente tem que lembrar que alguns fármacos, quando adicionados a fluidos intravenosos, podem ser inativados por precipitação ou reação química. E ainda, alguns fármacos, eles se ligam a recipientes plásticos e equipos. Então, a gente tem que saber disso para evitar a interação. E a gente tem que lembrar que a alteração, a ausência de alterações macroscópicas, que a gente vê, ou turvação, ou opalescência, não garante a inexistência de interação medicamentosa. Então, às vezes, ela pode existir, mesmo com a ausência de... que a gente não observe nada de maneira macroscópica. E quando eu falo disso de incompatibilidade medicamentosa, de uma maneira geral, a gente tem que lembrar que os medicamentos não devem ser adicionados a sangue, soluções de aminoácidos ou emoções lipídicas e ainda a certos recipientes. E como exemplo, eu coloquei a glicose para a gente lembrar, tanto a penicilina, a mesitacil e a ampicilina, elas perdem sua potência de 6 a 8 horas após serem adicionadas a soluções de glicose. E ainda outro exemplo, diazepam e insulina, eles são capazes de ligar recipientes plásticos e equipos, promovendo uma modificação de seu efeito. E aí, de uma maneira esquemática, a gente lembra dessas classificações de interação. Então, eu tenho uma dose do fármaco administrado, esse fármaco vai ser absorvido, até atingir sua concentração na circulação sistêmica, que é para produzir seu efeito. Ele chega até seu local de ação, tem então seu efeito farmacológico e a resposta clínica que a gente espera, ele pode, aí sua eficácia pode ser garantida, mas eu posso também ter uma toxicidade. Essa parte é a parte farmacodinâmica, se eu tenho interações aqui, eu posso ter alterações nessa questão farmacodinâmica. E aí, então, o fármaco é distribuído e chega aos tecidos de distribuição, ele então é eliminado, eliminado, antes disso ele é metabolizado para ser excretado. Essa parte se refere à farmacocinética. E aí, então, se eu tenho interação nessas duas partes, eu posso ter melhora da ação farmacológica e da resposta clínica, ou ainda posso ter uma toxicidade, como já falamos no início, só para resumir realmente o que a gente viu até agora. E aí, algumas interações medicamentosas importantes que eu trouxe para a gente lembrar, não vamos conseguir falar de todas, mas de uma maneira geral. Como eu falei, a gente pode ter fármacos que são indutores enzimáticos. Então, se esse medicamento 1 é administrado ao organismo, como sedativo hipnótico, como exemplo, eu trouxe midazolam, ou clonazepam e diazepam, ou ainda anticonvulsivantes, como fenobarbital, carbamazepina, ácido valpróico, ou antipsicóticos, como clorpromazina, aloperidol, risperidona. Se esses indutores forem associados com outro medicamento, como anticoagulantes, a vafarina, ou um anticonvulsivante, ou ainda com contraceptivos, vai acontecer uma indução enzimática. Então, eu vou ter uma redução. Se eu tenho indução enzimática, eu tenho um metabolismo mais rápido, do fármaco com sua consequente excreção mais rápida. Então, o efeito desse fármaco 2 aqui vai ser reduzido. E aí, então, o que eu faço quando eu tenho que usar, mesmo de maneira associada, eu posso talvez aumentar a dose do anticoagulante, do anticonvulsivante. E no caso de contraceptivos, eu tenho que utilizar um método alternativo de contracepção. Não tem jeito, né? Aí, essa dose, a gente tem que ver com o médico prescritor, mas essa devia ser a orientação. Quando eu tenho um inibidor enzimático sendo administrado junto com outro medicamento, como um anticoagulante, e aí, como inibidor enzimático, eu trouxe o exemplo da simetidina, que eu acho que é o exemplo mais clássico. O que vai ocorrer? Eu vou ter uma inibição enzimática, ou seja, esse fármaco vai demorar para ser metabolizado no organismo. Então, o fármaco 2, ele vai ter seu efeito potencializado. E talvez uma orientação seja suspender a simetidina, ou então substituir por outro medicamento de classe similar. Ainda eu posso ter uma interação de antimicrobianos com antiácidos. O que vai ocorrer? Eu vou ter uma redução do efeito antimicrobiano. Antimicrobiano eu digo antibióticos, né? E aí, o que eu faço quando eu tenho que usar? A recomendação seria tomar em horários diferentes para eu evitar essa interação. Se eu associo rifampicina com contraceptivos, eu tenho uma redução do efeito do contraceptivo, justamente por ela ser um indutor enzimático. O que eu posso fazer? Utilizar um método alternativo de barreira, um método alternativo de contracepção, para evitar uma gravidez, uma gestação indesejada. Quando eu tenho ainda uma associação de antimicrobiano com espineira santa, que muitas pessoas acham que não vai causar nenhum problema, eu tenho uma redução da absorção do antimicrobiano. Então, talvez a orientação seja tomar o antimicrobiano algumas horas após a refeição. Quando eu associo ansiolíticos com valeriana, por exemplo, que também, por ser um fitoterápico, muitos acham que não tem problema, não causa nenhum efeito, não é inseguro ao organismo, a gente pode ter uma potencialização do efeito ansiolítico, no caso do medicamento 1, e aí eu vou ter letargia, queda de pressão, então a gente tem que ficar atento, sobretudo, aos idosos, que pode ser até perigoso, ou a diversas outras pessoas. E o que eu faço? Eu tenho que evitar essa coadministração. Se eu já tomo ansiolítico, talvez não seja necessário a valeriana junto ao ansiolítico. E aí, quando eu associo inibidor de apetite com ansiolíticos, o paciente pode apresentar irritabilidade, confusão mental e tacardia, então, mais uma vez, eu tenho que evitar essa coadministração. Se eu associo o AS com o dicombilob, por exemplo, que muitos também acham que não tem problema, eu tenho risco de sangramento, isso é muito perigoso, então, eu também tenho que evitar essa coadministração. A gente tem que ter atenção a essas associações. Quando eu associo o álcool, que não é recomendado, né, na maioria das vezes, mas a gente tem que falar, com paracetamol, por exemplo, com anticoagulantes, com insulina, com antidiabéticos orais, como glimepirida, gliclazida, glibenclamida e com metronidazol, o que vai motivar a interação do álcool com esses medicamentos? No caso de intoxicação alcoólica aguda e disfunção hepática grave, eu vou ter uma inibição da capacidade de metabolizar os fármacos. E aí, no paracetamol, eu vou ter uma formação aumentada de metabólitos hepatotóxicos. No caso da associação com anticoagulante, eu tenho risco de sangramento. A associação com insulina, eu posso ter um aumento do efeito hipoglicemiante, isso é seríssimo, né, não é o que a gente espera, tem que ter um equilíbrio na manutenção da glicemia. Quando eu associo, isso também vale para os antidiabéticos orais, quando eu associo ao metronidazol, eu vou ter o efeito de sulfirantabuse que a gente conhece, então o paciente apresenta rubor, vômito, tacardia. Mas a gente tem que lembrar também que no alcoolismo crônico, eu tenho uma indução enzimática, então isso daqui pode ser inverso e eu posso metabolizar mais rápido esses fármacos. Então, tem que avaliar cada situação, mas a gente está pensando mais aqui na intoxicação alcoólica aguda. Quando eu associo o alopurinol a anticoagulantes orais ou a azotioprina, são dois exemplos, o que motiva a interação medicamentosa é a inibição de enzimas hepáticas que são envolvidas no metabolismo de fármacos, e aí o resultado dessa associação com anticoagulantes vai ser o risco de sangramento, e com a azotioprina, eu tenho uma diminuição da metabolização da azotioprina, então ela fica mais tempo no nosso organismo, mais do que o esperado, então eu tenho risco de toxicidade. Se eu associo antiácidos a cetoconazol, hidraconazol, adigoxina, alferro, aquinolonas, como ciprofloxacina, norfloxacina, AS, tetraciclinas e tiroxina, eu posso ter a absorção de fármacos no trato gastrointestinal, então eu tenho a redução da absorção desse fármaco, então ele não vai ter o seu efeito esperado, como a gente previu, então mais uma vez a gente vai achar que vai ter um efeito X, que era o previsto, não teremos. Então eu tenho sim uma redução da ação farmacológica do fármaco, e sua consequente resposta é clínico, então a gente tem que fazer talvez alguma intervenção, porque a gente não vai alcançar o objetivo esperado. Quando eu associo anticoagulantes orais com amiodarona ou cimetidina ou ciprofloxacina ou eritromicina, eu vou ter uma diminuição do metabolismo dos anticoagulantes do fármaco 1. Quando eu associo a esteróides anabólicos, eu vou ter uma alteração do processamento dos fatores da coagulação, o resultado vai ser um aumento do efeito anticoagulante, então tem que ficar atento, porque não era o esperado, a gente tem risco de efeitos adversos, como talvez uma trombose. Quando eu faço a associação de anticoagulantes com anti-inflamatórios não esteroidais, vai ocorrer uma inibição da função plaquetária, e com isso como resultado pode existir erosões gástricas e aumento do efeito anticoagulante. Eu falei errado que risco de trombose inicialmente, se eu aumento o efeito anticoagulante, não é isso que vai acontecer. Se eu associo anticoagulantes orais com fluconazol, eu tenho uma diminuição do metabolismo da varfarina, por exemplo. Se eu associo com hormônios tireoideanos, vai haver uma potencialização do catabolismo dos fatores de coagulação. Uma associação com metronidazol diminui o metabolismo do anticoagulante da varfarina, no caso. Uma associação com a S, por exemplo, vai existir uma inibição plaquetária. Uma associação com o sulfametoxazol e trimetoprima vai ter uma inibição do metabolismo da varfarina, e todas essas interações resultam no aumento do efeito anticoagulante. Ainda falando de anticoagulantes orais, quando eles são associados a barbitúricos e a carbamazepina, vai ocorrer uma indução enzimática com diminuição do efeito anticoagulante, então tem que ter atenção. Quando eles são associados a colestiramina, por exemplo, eu tenho uma redução da absorção dos anticoagulantes, justamente pela absorção a colestiramina, isso acontece, e aí vai ter novamente uma diminuição do efeito anticoagulante. Se eu associo a erva de São João ou a fenotuína, o resultado da interação é motivada por uma indução enzimática, então eu tenho um aumento do metabolismo do fármaco, então eu vou diminuir o efeito do anticoagulante. Não é o que era esperado. Ainda, outros exemplos. Se eu associo antidepressivos com amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina, a barbitúricos e a carbamazepina, por exemplo. Barbitúricos, aqui a gente fala de fenobarbital, vai ocorrer um aumento do metabolismo dos antidepressivos, então eu vou ter uma redução de efeito antidepressivo, então às vezes o paciente está apresentando novos sintomas depressivos e a gente não sabe o que ocorreu, pode ser por uma interação medicamentosa. Se eu tenho uma associação com cimetidina, eu tenho uma diminuição do metabolismo dos antidepressivos, então o efeito deles vai ser exacerbado, então eu tenho um aumento do efeito antidepressivo, é o contrário que ocorre com barbitúricos e carbamazepina. Quando há uma associação de antidepressivos com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como fluxetina, paroxetina, citaloplan e sertralina, ocorre uma inibição enzimática, então há uma diminuição no metabolismo dos antidepressivos, com isso há um aumento do efeito desses antidepressivos. Quando há uma associação de antifúngicos como itraconazol, cetaconazol e fluconazol, com antagonistas do receptor H2, vai ocorrer uma diminuição da absorção, isso não ocorre com fluconazol, só com os outros. E aí então há uma redução de efeito antifúngico, se eu tenho uma associação com barbitúricos, há um aumento do metabolismo, isso também não ocorre com o fluconazol e consequentemente uma redução do efeito dos antifúngicos. Quando há uma associação com carbamazepina, vai haver uma diminuição do metabolismo da carbamazepina e com isso um aumento do efeito da carbamazepina e o risco de toxicidade por ela. A associação com digoxina aumenta a absorção gastrointestinal e diminui a excreção renal da digoxina e dos antifúngicos, itraconazol e cetaconazol, então tem aumento de efeito dos dois, do medicamento 1 e 2. Quando há uma associação com inibidores de bomba de próton, como o omeprazol, há uma diminuição da absorção do itraconazol e cetaconazol, então eu tenho uma redução do efeito antifúngico. E quando eu associo com hipocolesterolemicos, como simvastatina, eu tenho uma diminuição do metabolismo da simvastatina, isso ocorre em menor grau, não, isso ocorre com a simvastatina e em menor grau ocorre com a atorvastatina. Então eu tenho um aumento do efeito da simvastatina, da atorvastatina e dos hipocolesterolemicos. Ainda, quando eu associo antiinflamatórios não esteroidais eu tenho, com antipertensivos como atenolol, hidroclorotiazida, capitopril, nalapril, eu tenho uma redução do efeito hipotensor, então eu tenho que ficar atento aos pacientes crônicos, principalmente. Eu não vou ter esse efeito hipotensor como eu previa, então essa hipertensão vai ficar descontrolada. Quando eu associo com anticoagulantes, eu tenho um aumento do efeito anticoagulante. Quando eu associo com fluxetina, ou paroxetina, ou sertralina, eu tenho um aumento de reações adversas gastrointestinais. Isso pode causar um desconforto para o paciente, né? Quando eu tenho uma associação de antidepressivos, de antipertensivos, beta-bloqueadores como atenolol, junto ao diutiazem, verapamil, holandipina, eu tenho risco de hipotensão. Associação destes com antidiabéticos orais pode causar alterações glicêmicas, hipotensão e sedação. A associação de captopril com furosemida pode resultar em hipotensão. A associação dele com antiácidos, como hidróxido de alumínio e com alimentos, pode causar uma redução do seu efeito hipotensor. Então, tem que ficar atento, você vai ter que ter um ajuste de dose ou não deve existir a cor de ministração. E aí a gente faz a pergunta, né? É interessante a gente saber isso porque é frequente acontecer interação medicamentosa. E aí, alguns estudos mostram, abordam essa questão e dizem que a associação inadequada de medicamentos é um grave problema e uma prática que onera os sistemas de saúde. Não é interessante. A OMS mostra que de 4 a 5% dos ingressos hospitalares ocorrem por eventos adversos preveníveis ou se a gente podia prevenir uma potencial interação medicamentosa para que esses eventos não ocorressem e a gente tivesse uma redução nas entradas em hospitais por esses motivos. 30% de consultas de emergência são geradas por problemas relacionados a medicamentos. Muitos deles poderiam ser evitados por nós, profissionais de saúde, sobretudo na atenção primária, que seria a primeira porta de acesso ao sistema de saúde. Outro estudo mostrou que médicos da Estratégia de Saúde da Família normalmente eles prescrevem os medicamentos das listas que são padronizadas pelo SUS, justamente com o objetivo de possibilitar a obtenção gratuita dos medicamentos pelo usuário. E essa prática deles é capaz de reduzir o tamanho do arsenal terapêutico dos pacientes e com isso eu posso ter um número médico, eu posso calcular mais ou menos uma média de medicamentos prescritos por pacientes. Isso é mais fácil da gente administrar a terapia medicamentosa do paciente e evitar possíveis riscos. Então essa prática é interessante, não só por esse motivo, por diversos outros. E ainda os estudos observam uma frequência de interações medicamentosas na prescrição de 48%, então uma média de quase uma interação a cada prescrição. E ainda 71% das interações medicamentosas são classificadas como de gravidade moderada ou significante, sendo suas consequências exigentes de tratamento e monitoramento. Então não é tão grave. 3% delas são de gravidade maior ou de relevância muito significante, então essas situações causam reações adversas graves, com risco de morte inclusive. E alguns medicamentos mais envolvidos nas interações medicamentosas que os estudos mostram são os anti-inflamatórios, não esteroidais, anti-hipertensivos, antibióticos e anti-asmáticos. Ainda em âmbito nacional, são poucos os estudos que retratam o perfil das interações medicamentosas na atenção primária à saúde. E um estudo em São Paulo, realizado em farmácias públicas, mostrou que as interações estavam presentes em 8% das prescrições que continham antibióticos, os antimicrobianos, 57% das interações eram de gravidade baixa e 42% de gravidade moderada. Para a gente ter uma noção de como que é a realidade em números, né? Outra pesquisa realizada em Minas mostrou que as interações medicamentosas em 19 das 29, estavam presentes em 19 das 29 prescrições que associavam anti-hipertensivos, antidepressivos e hipoglicemiantes. E aí, autores mostram que a maioria dos estudos que são realizados no Brasil sobre a interação medicamentosa em âmbito de atenção primária à saúde, limita-se a inclusão de somente algumas classes terapêuticas. E ainda fazem os estudos com uma população pequena. Então, isso talvez não reflete realmente a realidade que acontece no nosso dia a dia. Já em outros países, avaliando a atenção primária, a realidade da atenção primária, na Espanha, o estudo mostrou que a prevalência de interações era de 5,8%, sendo 50% dessas consideradas graves, o que é significativo, que a interação mais frequente ocorria entre o meprazol e o diazepam. Já no México, 13% a 15% das prescrições com medicamentos combinados continham interações medicamentosas consideradas de gravidade maior, que eram capazes de desencadear uma reação adversa ao medicamento, o que é perigoso. E aí a gente também faz a pergunta, e qual o problema que essas interações trazem para a gente? Eu tenho um aumento de entradas em emergência e internações, com certeza por eventos adversos que talvez poderiam ser evitados, então eu tenho custo com isso, eu vou onerar o sistema de saúde, que talvez esse recurso poderia ser revertido para outras situações de prevenção a doenças, vamos dizer assim, o que é o objetivo do sistema de saúde. E aí eu acho que os profissionais se perguntam, como que eu identifico e o que é que eu faço? Realmente é difícil identificar uma interação medicamentosa, porque às vezes a gente não vai encontrar algo visível aos olhos, e eu tenho que pensar sempre no perfil de cada indivíduo, se ele tem uma predisposição, uma proteção para ocorrência de interação, então é bom a gente lembrar sempre de idosos, crianças, que talvez podem ser os mais afetados. Então, isso que eu falei, a gente tem que lembrar dos mais suscetíveis, provavelmente são os com múltiplas doenças, com alguma disfunção renal ou hepática, aqueles que fazem o uso de muitos medicamentos. É importante a gente saber que muitas interações não apresentam consequências sérias, mas é interessante a gente prevenir. Muitas interações potencialmente perigosas ocorrem apenas em uma pequena proporção de pacientes, mas a gente também tem que evitar. Uma interação conhecida não necessariamente ocorre na mesma intensidade em todos os pacientes, então realmente a gente tem que pensar na individualidade de cada um. E lembrar sempre de idosos e crianças, que possivelmente serão os mais suscetíveis, e esses pacientes aqui também. O médico deve ser sempre informado sobre as combinações medicamentosas daquele paciente, aquelas potencialmente perigosas, que são relevantes clinicamente. O paciente tem que ser alertado para observar sinais e sintomas que caracterizam e efeito adverso, então tem que falar para ele se ele vai ter uma reação gastrointestinal, se ele vai ter uma hipotensão, explicar o que é, uma queda de glicemia, o que vai ocasionar nele. Então tem que alertar o paciente, que talvez a gente pode evitar um problema maior se ele retornar a um profissional de saúde para relatar o que vem ocorrendo. E aí, como que a gente pode fazer alguma intervenção? Como que eu faço manejo para prevenção da interação ou resolução dos seus problemas? Talvez seja aconselhado, aconselhava um ajuste de dose, eu posso diminuir ou aumentar a dose dos fármacos envolvidos na interação, tudo isso ser realizado pelo prescritor, é claro. É interessante a gente monitorar, acompanhar o paciente, sobretudo aqueles mais suscetíveis à ocorrência de interações. A gente tem que ter, tem que ser sempre, tem que ter sempre, fazer sempre uma precaução, tem que ter cautela no uso concomitante de fármacos, possivelmente envolvidos em interações medicamentosas. Uma outra sugestão é a substituição por alguma outra alternativa terapêutica mais segura e eficaz. Tem que ficar atento à resposta terapêutica, então monitorar, tem que fazer o monitoramento a partir da resposta farmacológica dos medicamentos que ele usa, se está fazendo o efeito que a gente esperava realmente. É interessante evitar quando não é recomendado o uso concomitante dos fármacos que podem causar interação que a gente já conhece. E pensar no horário, alterar o horário de administração dos medicamentos. Então, por isso é interessante a conciliação terapêutica, o profissional acompanhar o paciente. E aí a gente sempre tem que estar junto com ele para interpretar o que vem ocorrendo e fazer as intervenções necessárias. Então, o profissional de saúde, ele tem que ficar atento a alterações fisiológicas em pacientes, dependendo de cada característica individual, causadas por fatores como idade, gênero. Então, pensar em mulher e homem, se há diferença, se um é mais suscetível que o outro. Idosos e crianças. Também, então, esses fatores também influenciam a predisposição a reações adversas a medicamentos, que são resultantes de interações. Os profissionais têm que ficar atentos a certos tipos de alimentos, agentes químicos e drogas, como álcool e tabaco. Os profissionais têm que individualizar a recomendação, com base nos parâmetros específicos de cada paciente. Então, lembrar se é portador de doença crônica, se é criança, se é idoso. E sugerir intervenções apropriadas. E aí, lembrando que tem um profissional que é capaz de fazer essa conciliação terapêutica, medicamentosa, o farmacêutico, nem sempre presente em todos os serviços de saúde, mas ele é o profissional recomendado para acompanhar o paciente, monitorar sua terapia medicamentosa. E, então, o acompanhamento farmacêutico, ele é capaz de organizar a terapia medicamentosa do paciente, às vezes por uma simples organização em caixinha, com dias da semana, e traçar um plano de cuidados para aquele paciente, orientar de uma maneira simplificada. Ele é capaz de resolver problemas relacionados ao medicamento, porque ele vai até o outro profissional, ele identifica o que vem ocorrendo e leva o profissional prescritor para que tome a decisão necessária. E ele é capaz de melhorar a adesão do paciente à terapia medicamentosa e, com isso, melhorar os seus resultados clínicos. E aí, para finalizar, a gente ainda tem alguns desafios em relação a esse tema, porque nós temos muitos medicamentos prescritos, cada vez mais, então, isso atrapalha o monitoramento do paciente, o auxílio, as orientações a ele. A gente tem que considerar as reais necessidades de cada indivíduo, tem que pensar no balanço, benefícios e riscos, o que compensa, o que não compensa. É importante a capacitação continuada de profissionais, por isso que a gente está aqui hoje. Ainda, o trabalho de equipes multidisciplinares, sempre um identifica o que ocorreu, passa para o outro, e as intervenções conjuntas são as mais eficazes. É interessante ainda a educação da população sobre esse assunto, então, todos os profissionais de saúde têm que conhecer minimamente o assunto para que eduque a população. Para que a gente alcance o nosso objetivo, é interessante qualificar a atenção em saúde, a qualificação dos nossos sistemas de saúde e ainda o uso dos medicamentos. e garantir, para que a gente garanta a prescrição apropriada e segura, quando há múltiplos medicamentos. E, por fim, avaliar a avaliação regular dos esquemas terapêuticos, a adequação a preferências individuais e identificação de riscos, são capazes de minimizar danos e maximizar os benefícios pretendidos. Acabou. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Fica aqui meu agradecimento, estou à disposição. E, por fim, avaliar a avaliação de riscos,